Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer uma viagem tranquila e segura de carro com o seu cachorro. Fala pessoal, aqui é o Vitor do canal Dog Treinado e como eu te disse, nesse vídeo eu vou te mostrar como viajar de carro com o seu cachorro de forma tranquila e segura para que tudo ocorra bem. Inclusive, antes da gente começar, clica aqui embaixo e se inscreve no nosso canal, porque quando a gente atingir 100 seguidores, eu vou liberar um material gratuito para te ajudar a educar o seu cão em casa com apenas 15 minutos por dia. Então, vai lá! Inclusive, essa é uma coisa super importante de aprender para que você não corra riscos. Afinal, viajar sozinho com o seu cão pode ser bem complicado, porque ele pode se agitar e você não pode cuidar muito bem dele enquanto dirige, né? Olha, eu sei bem disso, porque eu já passei por isso, porém eu estava dirigindo dentro da minha cidade e com uma pessoa comigo, então foi mais tranquilo para acalmar ele. Por isso que é tão importante você garantir que você aprenda isso bem direitinho. Mas enfim, vamos lá, vamos para o que interessa. Para um pouquinho, ando um pouquinho. Viajar de carro com o cachorro nos mostrou que é preciso ter mais paciência para chegar ao destino final. Então, você vai precisar programar paradas para que eles bebam água, façam xixis, estiquem as patinhas e para que no final do trajeto não seja chato para eles, entende? No começo, a gente parava a cada hora para o nosso cachorrinho poder dar uma passeada. Hoje em dia, a gente já consegue esticar um pouquinho mais, mas mais ou menos de duas em duas horas a gente já faz uma parada durante a viagem para que ele possa fazer as suas necessidades, principalmente. Sem cinto não pode. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é proibido levar animais em partes externas do veículo ou dirigir com os animais à sua esquerda, entre os braços ou pernas. Para evitar que um cão atrapalhe o motorista e viaje seguro, portanto, é ideal que ele esteja preso. E para isso você pode usar uma caixa de transporte ou uma cadeirinha própria para cães ou um cinto adaptado para eles. O importante mesmo é nunca viajar com seu cão solto e muito menos nos bancos da frente. Também não deixe ir com a cabeça para fora da janela. A gente sabe que alguns cães amam aquele ventinho na cara, né? Mas você não deixaria o seu filho, seu filho humano, fazer isso, por exemplo, né? Então, não deixe o seu cão também fazer isso. Nós sempre usamos o cinto de segurança nos meninos e o ideal é que o cinto seja preso a uma coleira peitoral e não no pescoço. O nosso cachorro, no entanto, ele odeia usar peitoral, então ele usa na coleira mesmo, mesmo não sendo o ideal. O comprimento do cinto precisa ser ajustado de acordo com o tamanho do cachorro, de modo que em uma freada ele não chegue a bater no banco da frente. Inclusive, durante a viagem, o seu cão vai ficar em cima do banco ou do seu colo e se as unhas dele estiverem muito grandes, com certeza ele vai causar estragos em algum lugar. Pode ser rasgando ou arranhando o banco do seu carro ou machucando você, sua família. Então, essa é uma questão que ela precisa ser resolvida, entendeu? E aqui no canal a gente já fez um vídeo pra te ensinar a cortar a unha do seu cachorro em menos de 10 minutos de uma forma super fácil e indolor, tanto pra você quanto pra ele, tá? Vou deixar o link aqui em cima. Mantenha a limpeza no carro. Sempre, sempre, sempre tenha o saquinho à disposição pra catar o cocô do seu cachorro. Sério, não vai deixar a sujeira dele no chão. Também é super útil ter lenços umedecidos, lenços de papel no carro, pra caso ele vomite ou pra limpá-lo caso ele encoste em alguma planta que suja ou irrita ele demais. Uma dica de quem já viaja há alguns anos com o cachorro, coloque uma capa protetora no seu banco traseiro também. Já tivemos que trocar todo o estofado por conta das patinhas do nosso cachorro e o custo disso é bem caro, sério, bem maior do que uma capa. Bom, além disso, ela também ajuda caso eles vomitem, pois é só tirar e lavar a capa, ao invés de ficar limpando cada pequena entradinha dos bancos. Saúde é prioridade. Antes de pegar a estrada, verifique se as vacinas, antifugas, desvormificação do seu cachorro estão todos em dia. É importante pra saúde dele e também pra de todos os que vão conviver com o cachorro. Então, se você for ao veterinário antes, já aproveita e já pergunta sobre um kit de emergência ou algo do tipo. Você pode também pedir pro veterinário receitar algum medicamento pra enjoo e não se arrisque a medicar seu cachorro por conta própria. Somente um veterinário vai saber a dosagem correta e o remédio ideal pro seu cachorro. Identificação do cão. Nunca, nunca, nunca deixe o seu cachorro sair de casa sem uma identificação. Porque se ele se perder, é o meio mais fácil pra que você consiga que o devolvam pra sua família. Eu uso sempre aquelas medalhinhas com o nome do meu cachorro e os nossos telefones, né, tanto de casa quanto do celular. Mas caso você não consiga fazer uma plaquinha ou perca durante um passeio, prenda na coleira com uma fita crepe mesmo, ou alguma coisa assim. O importante é que ele esteja identificado. Olha, essa dica 2 sobre levar o cão pra passear de cinto de segurança é um pouquinho polêmica, né? E por isso eu queria saber a sua opinião. Porque eu já vi várias pessoas dizerem que o melhor é levar o cachorro sem cinto de segurança por conta da comodidade. Porém, ao mesmo tempo, você levar sem, ele fica sem segurança, né? Então, o que você acha? Me conta aqui embaixo nos comentários. E agora é o seguinte. Aqui vão aparecer dois vídeos pra você. Um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio YouTube. Então assiste um deles, porque com certeza eles vão te ajudar nessa sua jornada, tá bem? Falou e até mais! Falou e até mais!